Estamos de volta com A Casa É Sua. Gente, hoje é A Casa É Sua. Nós vamos conhecer um pouco mais de uma profissão que transforma vidas. Seja uma criança, um adulto ou um idoso, eu estou me referindo à fonoaudiologia. E aqui ao meu lado está a doutora Carolina Silva Pereira, fonoaudióloga, que atua nessa área há 22 anos. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje. Eu tentei para mim, é um privilégio. Bom, então vamos bater um papo aqui. Gente, eu preparei algumas perguntinhas. Você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, ou você que conhece alguém que não está assistindo, manda depois o link, fica salvo lá no nosso YouTube. Fique à vontade para compartilhar. Doutora, vamos então às perguntas que eu acredito que os pais têm mais dúvida diante do seu atendimento. A primeira, criança tem preguiça de falar mesmo? Não, Mari, isso é um grande mito que criaram. O que acontece com a criança é que a criança é naturalmente um ser explorador. A criança explora o mundo para ela conhecer, para ela se desenvolver. Quando a criança está mais retraída, quando as pessoas falam que a criança está preguiçosa, é porque tem alguma coisa acontecendo com essa criança e ela não está se desenvolvendo. Então a gente tem que deixar aí um sinal de alerta, para que esses pais concluíam o atendimento. Para saber o que está acontecendo com essa criança. Olha só, gente. E qual que é a idade correta? Existe uma idade correta que a criança deve começar a dar os indícios de fala? Olha, na fonoaudiologia, de forma geral, nós temos os marcos do desenvolvimento. O primeiro grande marco do desenvolvimento da fala de uma criança é na idade de um ano, quando ela já deveria estar falando as primeiras palavras. Então, com um ano de idade, a criança já tem que estar falando, por exemplo, mamãe, papai, ou papai para se referir à comida, falando água, falando essas primeiras palavras. Se a criança não está falando essas primeiras palavras, ela precisa de uma avaliação. Já nesse primeiro ano de idade, se ela não estiver falando, a gente já orienta que os pais devem procurar um fonoaudiólogo. Porque se a criança tem um problema de saúde, por exemplo, está com febre, está com vômito, está com algum problema de forma geral, ela procura um médico. Mas se ela está desenvolvendo um problema de fala, ela tem que buscar o fonoaudiólogo. Olha, gente, é muito importante isso, né? Você já falou aí quando que os pais devem fazer essa procura, qual a idade, quando a criança começa a mostrar alguns comportamentos, né? E de qual forma você, fonoaudióloga, ajuda uma criança? Eu tenho certeza que nessa área não é só a fala, né? Não, não é só a fala. Na verdade, o fonoaudiólogo, ele já se faz presente na vida de uma criança desde o momento que ela nasce. Nós temos uma atuação muito bonita na maternidade, que quando o bebê nasce, ele é avaliado pelo pediatra, e mesmo nessa primeira hora de vida, ele já vai para o colo da mãe e já é colocado ao seio para mamar. Então, se essa criança não mama bem, o fonoaudiólogo já é acionado para a gente fazer a avaliação dessa sucção, dessa deglutição do bebê, porque ele precisa ser alimentado. Então, nós atuamos também nas maternidades, nas UTIs neonatal, ajudando essa criança a sugar e ser amamentado de forma adequada. Olha, desde os primeiros momentos ali de vida, você está fazendo parte da vida do bebê. Hoje, lá no seu consultório, onde você atende, qual que é a dificuldade que as crianças têm, que aparece com frequência para você? Olha, Mari, hoje nós estamos vivendo um tempo em que praticamente 95% dos casos que chegam ao nosso consultório estão relacionados ao atraso de fala das crianças. Por quê? Houve uma mudança de todo o comportamento da humanidade, em geral. Antigamente, as crianças não tinham tanto acesso à TV, a celulares. Nós passamos por dois anos de pandemia, onde nós ficamos isolados. Então, esses problemas estão se manifestando agora com a dificuldade das crianças em se comunicar, em começar a falar, em interagir, a se desenvolver de forma plena. Então, assim, 95% dos casos que chegam hoje no consultório de qualquer fonoaudiólogo está relacionado à fala da criança. Olha, gente, me fala uma coisa. A gente falou aqui para o pessoal no início, 22 anos trabalhando nessa área. Conta para a gente, para o pessoal também de casa, um paciente que você tratou, cuidou, teve um resultado e que te marcou bastante. Então, Mari, todo paciente, ele nos marca de alguma forma. É verdade. Todo paciente. A gente sempre lembra da história de um paciente. Mas, ultimamente, agora, depois do Natal, eu recebi uma mensagem. Eu já estava de férias, né? E eu recebi uma mensagem no meu celular de uma tia, que ela, inclusive, é professora de educação infantil, e ela estimulou o irmão e a cunhada a levar o sobrinho dela para uma avaliação com fono, porque percebeu que ele não estava desenvolvendo da forma adequada. E ele começou a fazer terapia comigo em junho do ano passado, de 2023. E eu acho que ela foi na primeira sessão, conversou comigo, e depois disso, eu não a vi mais e ela também teve pouco acesso à criança, trabalhando bastante, né? E reencontrou o sobrinho no Natal. E ela ficou, assim, encantada com o tanto que essa criança desenvolveu em tão pouco tempo. Olha isso. Então, assim, me deixou muito satisfeita, né? Com o resultado da terapia que a gente está fazendo. E, assim, é uma tia que também ajuda muito financeiramente no tratamento do sobrinho. Olha, eu achei legal você falar isso, porque muitas vezes, é difícil falar isso, mas é verdade. O pai não quer aceitar, a mãe não quer aceitar que a criança tem uma dificuldade. E olha a importância dessa tia. Podia ser um amigo, podia ser uma madrinha, uma avó, né? De conversar, eu acho que essa deve ser a pior parte, né? De chegar no pai da criança, na mãe, e falar assim, olha, por que você não leva? Vai lá. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Tudo começa na comunicação, né, Mari? É verdade. Então, a gente precisa ter, assim, primeiro, uma oportunidade de falar com essa pessoa e falar com delicadeza, né? Falar, olha, você não acha bom a gente levar o fulano para fazer uma avaliação? Porque as crianças que eu vejo, nessa idade, eles já estão falando bastante. E o fulano não está. A gente precisa saber o que está acontecendo, né? Então, acho que a forma de você falar e se comunicar com esse casal, com esse pai e com essa mãe, faz toda a diferença. Com certeza. A gente não pode falar de forma agressiva. Exato. A gente tem que acolher e falar educadamente, com amor, né? Que a gente está mostrando... Eu acho que todo pai gosta quando a gente... Se gosta do filho, gosta do pai e da mãe, né? Exatamente. Então, todo pai gosta quando tem aquele amor, aquele carinho. Então, eu acho que faz a diferença. Você contando essa história, eu até deixei aqui, eu nem te contei o que eu ia falar. Mas eu deixei aqui, gente, porque o ano passado, essa pessoa surgiu na minha vida. Por quê? Porque aqui, as pessoas falam, Mari, o ao vivo, como que é, né? As pessoas acham que, para mim, fazer o ao vivo é mais difícil. Claro que não é 100% fácil. A gente tem aqui as dificuldades. Porém, quando eu vou fazer matérias, principalmente... Eu estava até falando aqui para ela nos bastidores, né? Principalmente quando envolve informações, né? Informações de Três Lagoas e a respeito também de saúde, eu fico um pouco tensa. Por quê? Porque eu tenho medo de não passar tudo e aquilo que vocês precisam saber. E o ano passado, eu até mandei, diretor, eu não sei se dá tempo, se você consegue colocar a foto aqui para a gente. Eu fui hoje no meu Instagram e pesquisei lá o dia, salvei a foto para a gente mostrar. Ah, que legal. Porque, olha, Carol estava eu fazendo uma matéria sobre saúde, minha mão suava tanto, porque eu tinha que passar o local, quem que ia estar, o horário. E eu fiquei muito nervosa. E a Carol pegou um papel. Primeiro, ela me deu um copo d'água, né, gente? É verdade. Porque eu estava muito nervosa. Ela me deu um copo d'água. Falou, se acalma. O que você precisa falar? Por isso que eu fiz a pergunta aqui para ela, que não é apenas a linguagem da criança, né, Carol? Não é apenas a linguagem. Fonoaudióloga não é apenas a fala. Ela fez eu escrever isso em cinco minutos, tá, gente? Foi mesmo? Acho que foi cinco ou dez minutinhos. Eu escrevi todas as informações que eu precisava passar para vocês. Meu diretor, eu mandei no nosso WhatsApp, tá, do TVC. Não sei se consegue colocar aqui para a gente. Mas ela escreveu... Nós fizemos um texto, né? Organizamos o seu pensamento ali no texto, né? E aí que a gente começou a decorar e repassar as falas. E deu certo, né? E deu super certo. Eu fiquei muito nervosa. Cheguei aqui para a nossa coordenadora Kelly, que está de férias. Mas cheguei, falei do ocorrido. E, gente, faz toda a diferença. É na linguagem. Olha aí a foto. Está eu, Ricardo e Carol. Se eu não me engano, foi no dia 23 de maio. Isso mesmo. Essa foto. E olha ali. Eu sorrindo. Gente, sorrindo. O papelzinho na mão da Carol. Que a gente já tinha escrito. É, lápis e papel na mão. Exatamente. E deu super certo. Então, você que de repente... Ah, uma fonoaudial é só a forma dele falar. A criança fala errado mesmo, porque está aprendendo. Não. Não é só isso, né, Carol? Não. A gente precisa avaliar como que essa criança está se desenvolvendo. Por quê, Mari? Geralmente, os médicos, eles ainda falham muito, os pediatras. Porque a mãe fala assim... Ah, doutor, meu filho não está falando. Ah, mas ele está com dois anos. Vamos esperar quatro anos. E, na verdade, o que acontece é o seguinte. Os dois primeiros anos da criança, eles são fundamentais para o resto da vida. Então, a gente precisa agir rápido. Sim. Com rapidez mesmo, para ajudar essa criança. Porque esses dois primeiros anos são fundamentais. E olha, gente, os métodos. Esse mesmo, o meu, papel, né? Exatamente. Escrever as ideias. Então, são vários métodos. Não é apenas a conversação. Então, eu, aqui, aproveitando, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Para mim foi um prazer. E foi assim, para mim, foi um aprendizado gigantesco. Carol, antes da gente encerrar, eu queria saber onde que você atende hoje. Hoje eu atendo no consultório, tá? O meu consultório fica ali no Instituto Comportamentale. Fica na rua Munir Tomé, 1963, no bairro Colinos. Certo. Mas as pessoas também me encontram atendendo home care. Eu tenho bastante paciente de home care. Eu atendo crianças que têm dificuldade de engolir, sabe? Então, crianças que usam sonda, gastrostomia. E também eu sou funcionária pública, servidora municipal, tá? E as pessoas, geralmente, também me encontram ali na clínica da criança. Que bacana. Pela prefeitura de Três Lagoas. Que legal. Gente, então tá aí os contatos. Você pai, você mãe. Procurem a Carol, então. Fica, ó. Ela é exatamente isso aqui. Esse poço de calmaria. E eu tenho certeza que a criança vai se dar super bem, né? Às vezes a gente fala, ah, mas a minha criança é meio tímida. E lá ela tem vários métodos, vários brinquedos para poder desenvolver. Para poder avaliar essa criança. Carol, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Para mim vai ser sempre um prazer vir aqui. Sempre que você quiser, as portas estão abertas. Muito obrigada. E agora...